Então o que é uma alimentação saudável? Só pra gente definir antes de entrar para o que você pode fazer para tornar os seus pães e bolos mais saudáveis. Bom, uma alimentação saudável é aquela que traz benefícios para o seu corpo, né? É aquela que garante que o seu organismo, ele tenha, né, esteja recebendo todos os nutrientes que ele precisa. Então essa é uma alimentação saudável e ela se baseia em equilíbrio na alimentação, em qualidade, em quantidade, em segurança dos alimentos. Então, por exemplo, você que tem restrição ao glúten, como é o meu caso, né, que tem doença celíaca, se eu consumo o glúten, eu não estou tendo uma alimentação saudável, porque eu estou agredindo o meu organismo a partir do momento que eu como o glúten, certo? Então, também vem por esse viés, se você come alguma coisa que agride o seu organismo, você não está tendo uma alimentação saudável, certo? Se você retirou o glúten da sua alimentação por opção, talvez você tenha também algum desconforto, né? Por consumir a farinha de trigo, o glúten em si. Então você retirou para ter uma alimentação mais saudável, nesse sentido, né? De retirar o que estava agredindo o seu organismo, o que estava te fazendo mal. De retirar o seu organismo, 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 o seu organ